o 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 Onde é? Onde é, Preto? Ele. Tudo lá, rapaziada? Ele dorme com o celular na mão, igual eu. Tá na árvore, não tem como pegar nada. Tem sim. Não tem, olha como tá a autorinha. Tá baixinho. Rapaziada, tem um pico ali, tá ligado? Gente, não tem escada. Tá preso ali, entendeu? Tem uma escada aqui, ó. Tá muito desculpa. Rapaz, eu vou resgatar esse pico, certo, família? Mandou, mano, eu vi só as crianças correndo ali. Vai, deixa eu pegar por aqui, deixa eu pegar por aqui. Deixa as plantas da minha mãe, mano. Dá por aqui, tio. Dá aí, dá aí, saca a retilha aí. Rapaziada. Se ele jogar de lá, vai soltar e o pico vai embora, tá ligado? Eu acho que é bem melhor, mano, eu pegar ele por aqui, ó. Olha a linha dele lá. Olha, até melhor colocar um pipa no alto e abaixar ele aqui, tá ligado? Tem vários jeitos de pegar esse pipa aí. Se pegar com bambu, com bambu é mais difícil, acho que tem que ser maior, né? Cadê a carretilha? Entendeu, rapaziada? Deixa eu subir aqui pra ver como é que tá essas caminhadas aqui. Faz uns dias também que eu não resgato pipa, não resgato nada. Vai lá. Deixa eu ver. Não, não, é pela Alessandra, tá pertinho. Vamos achar o carretilha. É, entendeu, rapaziada? Por aqui dá pra pegar suave. Só tem esse cachorro bravo aqui, né? Deixa eu ficar vendo. Já a vizinha tá aí? Tá, não. Vê direito, vê direito isso aí, rapaz. Que cachorro, mano? Que cachorro é isso aqui, latinho? Rapaziada. Olha a linha aqui, rapaziada. Tá bem pertinho. A linha tá aqui. Olha, já tá amarrado. Vou pegar, rapaziada. Vou pegar gravando, certo? Segura aí o celular. Vou pegar gravando isso. Sai, mano. Sai, sai. A luna tá aqui. Sai, mano. Para, perto. Olha ele aqui, Pedro. Fica perto, mano. Para. Será que eu vou pegar? Vai. Vamos ver agora. Opa, peguei já. Rapaziada. Fica perto. Vamos ver a chileira, hein? Olha o tamanho. Tem de lima. É? Vem aí. Olha, rapaziada. Vem cá. Tá um monstro. Tá, gente. Rapaziada, tá na mão. Tá bom, tá? Achei que era chileira. A parte dele aí. Ele já tá solto aqui. Quer enrolar ele na carretilha, tio? Segura ele aí, amor. Aí amarra na carretilha e enrola na carretilha. Ixi, olha os caralhinhos aqui. Cortar o bagulho. O que é isso aí, rapaz? O que é isso aí, rapaz? Dá aí a linha aí, amor. Pode funcionar, não? Não, dá aí a linha. Não, olha a outra linha da mão dela lá. Tá, toca aqui a nave. Aí, descarrega. Rapaziada, os caras colocaram só pra cortar o pipão. Tá bom, mano. Acredita? Ixi, só dei só um toquinho de escarregião. Mano, esse ó tá bom, hein? Os caras vêm secos. Deixa eu amarrar aqui na carretilha. Os caras vêm bonados. Rapaziada, os caras colocaram só pra cortar esse pipão, mano. Que mais pegou, tá ligado? Ó, tem outra linha na seca também, ó. Olha lá, ó. Os caras tá tudo... Mano, não era que eu peguei esse seró, rapaziada. Tinha que era chilena, mano. Que amor, hein? Olha lá, ó, ó. Presta atenção. Ó, o Zezão vai logo, mano. O cara colocou até pipão pra cortar agora. Vem puxando, vem puxando, vem puxando. Ai, ai, vai. Aí, vai puxando aí, ó. Cair, cair. Cair, deixa eu te deixar de cair. Pode cair, não. Cair, não, não. Aí, já é. Rapaziada, resgate foi feito, certo? Tá, tá amarrado aí, pode finar aí, já. Rapaziada, resgate foi feito. Amor, cuidado. Mano, o bagulho foi louco, hein. O cara colocou só pra cortar o lagulho, mano. Morte, crianças, não façam isso. Como é que eu vou segurar, né? A escada... É, agora eles sabem que ela pegou. Olha aí, mano. Mano, pipão, tá dando? Não, tá, não? Vai pegar na risa daqui, ó. Olha, dois agora, tio. Os caras tão subindo vários pipão, rapaziada. Os caras tão subindo muito pipão, mano. Olha lá, ó. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Um pipão ali, ó. Eita, não tá focando nada. Ó. Dá atenção, rapaziada. Um pipão ali. E o outro, mano. O outro puxou, olha lá o outro ali, ó. Outro pipão. Tem dois. Aí vai pro relot? Calma, esse aqui é um quadradão, né, mano? É. Olha o tamanho do bagulho, mano. Bora laçar? Vai, pode ir pro relot, filho. O final já cortou, né? Ele cortou um pros final e resgatou, certo? Opa. Descarrega a marinha, né? Olha a rabiola. Aí, mano, tô indo. Aí, pegou a sua rabiola, tio. Ai, fatiou a rabiola. Aí, na lata. Ah, então, mano, rapaziada. Caramba, mano. Eita, vixi, rapaziada. Mano, o bagulho foi louco agora, hein? Pelo menos ele resgatou um pipão, mano. Isso aí já é bom. Resgatou e cortou um. Resgatou e te cortou um. Fez completa. Né, dona? Sim. Mano, o bagulho foi louco. Quer que eu enrola essa linha? Tá, chegamos lá. Eu tô dando suje de barro. Família. Resgate feito, certo? Deixa eu ver se quem chega... Mano, eu tinha acabado de chegar em casa, cara. Mas chegou aí, eu vi que os moleques estavam querendo pegar um pipo ali. E tinha esse pipão lá. Mano, acho que eu nem vou enrolar essa linha aqui. Olha que rola. Eu nunca sabia. Eu não vou enrolar, senão vai sujar toda a roupa da minha mãe. É. Olha a roupa aqui, vem ver? Já passa a mão aí, que senão ela vai te pegar. Mostra lá, de perto. Pegando 05. Aí, que perreco, mano. Família. Olha os caras, já comeu o ganho. Deixa eu te puxar, vai. Não, deixa não. Puxa. Dá um trancão. Não, deixa ele puxar. Ah, rapaziada. Os caras estavam comendo linha. Ele vai dar um trancão, ele não quer dar. Ai, tá subindo mais peixão. Vai, amor. Os caras não querem puxar, mano. Não tá presa, não? Nossa, aí já está. Ai. Tá vendo? Tá enrocado. Rapaziada. Falta pra você ver. Olha lá, sou. É o que? Mas, mordilho da roupa. Calma, meu. Vou jogar lá em cima. Rapaziada, é isso. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por mesmo? Um resgate mais relo, mais tomarelo. Mais linha, mano. Um tanto de linha aqui. Não vai sozinha, não, tropa. Porque senão ela deixa eu estar toda a pata, tá ligado? Mas, é isso. Tamo junto. Ai, mano. Que dia forte. Deixa muito like nesse vídeo, certo? É. Já joguei na laje. Tá lá em cima da laje. Certo, rapaziada? Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, que a gente está arrumando 800 mil inscritos agora. Para a firmeza, deixa muito like nesse vídeo. Vídeo de resenha, do nada. Vídeo em casa. Valeu. É nóis.